Vai Me Perder Vou te esquecer E vou pôr outro alguém em seu lugar Pra mim já deu Sou bem, mas eu resolvi me amar Você brincou, só me usou Pensou que eu não tinha coragem pra deixar Mas resolvi gostar de mim E nessa história por um fim Não quero nunca mais te amar Para, para Chega de brincar com esse sentimento Nossa história não passou só de momento Você quis brincar com fogo e quase se queimou Para, para Eu não quero mais te ver na minha frente Você disse que sentia o que não sente Pode me esquecer que o jogo acabou Cheque mate é o fim e terminou Você brincou, só me usou Pensou que eu não tinha coragem pra deixar Mas resolvi gostar de mim E nessa história por um fim Não quero nunca mais te amar Para, para Chega de brincar com esse sentimento Nossa história não passou só de momento Você quis brincar com fogo e quase se queimou Para, para Eu não quero mais te ver na minha frente Você disse que sentia o que não sente Pode me esquecer que o jogo acabou Para, para Chega de brincar com esse sentimento Para, para Chega de brincar com esse sentimento Nossa história não passou só de momento Você quis brincar com fogo e quase se queimou Para, para Eu não quero mais te ver na minha frente Você disse que sentia o que não sente Pode me esquecer que o jogo acabou Cheque mate é o fim e terminou E aí Obrigado.